Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo conforme o registro de João no capítulo 14 e nós vamos ler os versos 1 a 3 João 14 de 1 a 3 está escrito, não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não for assim eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também eu gostaria de meditar com vocês hoje como vencer a angústia a agenda do mundo hoje lança angústia no nosso coração há uma perplexidade entre as nações há uma intencionalidade programática para se montar um cerco contra a igreja cristã mundo afora o cenário é cinzento as forças do mal se avolumam orquestram ordem tramam ações objetivas para atacar a fé cristã você olha o mapa o cenário parece que o mal está oprimindo o bem o engano está afrontando a verdade a injustiça está gritando com voz audicionante e a justiça sendo oprimida esse cenário é um cenário que traz angústia na alma dor no coração e o texto que nós acabamos de ler reflete esta cena porque o panorama é de Jerusalém apinhada de gente para uma celebração festiva que retratava a libertação do povo de Deus de uma amarga escravidão e ali está o Messias ali está o Filho de Deus sendo vítima de uma orquestração das autoridades judaicas tramam prendê-lo a traição resolvem matá-lo depois da festa nos bastidores o clima é tenso é pesado Senhor Jesus Cristo não está de modo algum sem saber o que está acontecendo nos bastidores aliás ele já havia declarado isso eu vou ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes dos escribas vão me prender vão me acusar vão me condenar vão me crucificar e agora está Jesus com seus discípulos uma espécie de aula da saudade somente com eles a multidão está lá fora as autoridades estão lá fora tramando orquestrando ajuntando as forças do mal e aquela era exatamente a quinta-feira da prisão de Jesus a quinta-feira do suor de sangue a quinta-feira da traição de Judas a quinta-feira da negação de Pedro a quinta-feira fatídica onde o sinédrio com toda a fúria contrataria testemunhas falsas para acusar Jesus a quinta-feira onde o eterno bendito filho de Deus receberia cusparada em seu rosto e pancadas e pauladas na sua cabeça e diz a Bíblia que Jesus está no cenáculo com os seus discípulos e o coração deles está apertado a alma deles está gemendo a situação é assais adversa e é nessa conjuntura de aperto de dor de angústia de pesar de tristeza é que Jesus traz para eles o remédio eficaz para enfrentar a angústia talvez você entrou aqui hoje você que está nos acompanhando está também enfrentando angústia nós não ficamos neste mundo blindados não há nenhum castelo tão protegido que possa nos guardar da angústia não há nenhum expediente humano que possa livrar você da angústia nenhum poder econômico pode você colocar você numa situação de segurança contra a angústia por mais forte que seja o seu corpo por mais saudável que seja o seu vigor físico por mais robusta que seja a sua posição econômica social neste mundo você não está livre da angústia talvez você venha aqui hoje assolado pela angústia é o medo é o desespero é o medo do amanhã é o medo da doença é o medo da morte é o medo da família enfrentar crises homéricas sem saída num beco sem saída e talvez você venha aqui angustiado como vencer isso e o senhor Jesus Cristo diante daqueles homens tristes diz assim não se turbe o vosso coração essa palavra turbar é agitar essa palavra turbar é ficar acuado é ficar esmagado debaixo do rolo compressor de uma dor implacável de uma situação que você não administra e Jesus está dizendo para vocês aqui hoje para mim e para todos quando nos acompanham não se turbe o vosso coração e ele nos dá três saídas primeiro como é que você enfrenta angústia você enfrenta angústia quando você compreende que Jesus Cristo o Filho de Deus é o nosso refúgio é a nossa fortaleza e você precisa tirar os olhos de dentro da escuridão da sua vida de dentro ou das circunstâncias adversas a sua volta e colocar os seus olhos na pessoa bendita de Jesus credes em Deus crede também em mim meus irmãos sem Jesus nós não atravessamos esse mar revolto não sem Jesus as pessoas naufragam sem Jesus as pessoas se desesperam o mundo está querendo dizer esqueça Jesus isso é religiosismo mofado do passado mas sem ele você não atravessa esse mar encapelado põe os seus olhos nele confia nele Jesus venceu a morte Jesus está no trono Jesus tem as rédeas da história em suas mãos há muitos afrontando o cristianismo há muitos afrontando a fé cristã há muitos afrontando a igreja há muitos dizendo que a igreja vai ser acuada vai ser tomada vai ser silenciada vai ser calada vai ser encavernada mas Jesus está no trono e quem manda é ele quem tem o controle é ele quem é soberano é ele quem depõe reis e coloca reis no trono é ele quem levanta em reinos e abate reinos é ele quem é o cabeça da igreja é ele quem é o dono da igreja é ele quem protege a igreja é ele e você não precisa ter medo se Jesus está no controle crede em mim mas o senhor oferece-nos agora uma segunda resposta como é que você vai enfrentar o desespero a angústia a dor é quando você compreende que por melhor ou por mais longa que seja a sua jornada entre o berço e a sepultura a nossa vida não se limita apenas a este mundo há uma transcendência o mundo está querendo dizer para você que é só o aqui ou o agora o mundo está dizendo para você beba todas as taças dos prazeres porque a vida é só essa breve caminhada entre o berço a sepultura e a bíblia está dizendo não Jesus diz no verso 2 assim na casa de meu pai há muitas moradas se não for assim eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também meu amado irmão você precisa compreender que há um consolo maravilhoso em você saber que existe céu onde lá não vai ter injustiça onde lá não vai ter dor onde lá não vai ter lágrimas onde lá não vai ter luto onde o mal não vai entrar lá onde nada contaminado vai entrar lá o céu não é apenas uma expectativa irreal não é apenas um canto de sereia para acalmar o coração daqueles que precisam de uma muleta existencial para viver não o céu é a nossa pátria o céu é a nossa origem o céu é o nosso destino o céu é a casa do pai o céu é o seio de Abraão o céu é a nova Jerusalém o céu é o lugar de bem-aventurança eterna o céu é o lugar onde Deus vai banir da nossa vida todo choro toda dor toda lágrima todo luto toda angústia toda separação onde nós estaremos para sempre com ele vendo a ele face a face o apóstolo o apóstolo Paulo chegou a dizer se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens não ponha sua esperança no dinheiro o máximo que ele pode dar para você é um funeral pomposo e nada mais não ponha o seu dinheiro não ponha sua confiança na força dos seus braços porque essa força vai diminuindo vai se minguando vai estiolando e você fica fraco não ponha a sua confiança na sua inteligência na sua sabedoria porque ela é falível não ponha a sua herança e os teus tesouros aqui aqui somos peregrinos aqui somos forasteiros aqui estamos de caminho aqui não plantamos raízes a nossa pátria não está aqui a nossa herança não está aqui o nosso lar não está aqui a nossa esperança está no céu e é para lá que vamos e lá diz a bíblia que não vai ter mais nenhuma opressão porque diz a escritura que o senhor jesus vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e ele vai lançar no lago do fogo o anticristo o falso profeta satanás a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida nós estaremos para sempre com o senhor como é que você vai enfrentar angústia jesus christ nos dá o terceiro remédio você enfrenta angústia quando você entende que por pior que seja a realidade deste mundo de opressão de mentira de injustiça de perversidade de iniquidade de devassidão moral o rei da glória voltará e se assentará no trono para julgar as nações com justiça quando você lê os jornais quando você assiste os noticiários quando você abre sua internet para saber o que está acontecendo a sensação que você tem é que a mentira está prevalecendo está sentada no trono que a injustiça está sentada no trono nós estamos vivendo uma inversão de valores não apenas de tolerância ao mal mas de promoção do mal parece que o certo hoje é o errado o errado é o certo parece que você hoje falar que você ama a bíblia parece que esse livro é um livro perigoso proibido parece que afirmar que você é um cristão que tem valores que tem princípios absolutos isso é um escândalo para a sociedade que está rendida a ditadura do relativismo mas irmãos o senhor Jesus voltará ele voltará ele voltará pessoalmente ele voltará visivelmente ele voltará audivelmente ele voltará repentinamente ele voltará inesperadamente ele voltará inescapavelmente ele voltará vitoriosamente e todos os inimigos que se opõem a ele que atacam a ele que oprimem a igreja naquele dia ficarão completamente desamparados aquele dia será dia de trevas para eles e não de luz e diz a bíblia que os grandes os reis todos os têm poder nas mãos todos aqueles que acham que tem o controle da história nas mãos estarão apavorados querendo que a morte os alcance mas a morte fugirá deles porque eles estão com medo não é mais a morte é de enfrentar a ira do cordeiro de Deus mas você e eu estamos como que na ponta dos pés aguardando esse glorioso dia o nosso amado salvador o nosso amado redentor o noivo da igreja o amado da nossa alma dizendo Maranata ora vem Senhor Jesus será dia de luz para nós o dia em que o nosso amado redentor vai dizer para você e para mim vinde 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 benditos de meu Pai entre na posse do reino que vos está guardado desde a fundação do mundo quando você olha para Jesus quando você compreende que o céu é o seu lar quando você compreende que Jesus é o rei dos reis é o senhor dos senhores e ele voltará para estabelecer o seu reino de glória então o medo angústia começa a ser dissipada do seu coração e você encontra segurança inabalável no senhor no senhor que Deus nos ajude irmãos a tirar os nossos olhos daquilo que traz pavor a nossa alma e colocar os nossos olhos naquele que é a resposta para a sua para a minha para a nossa angústia nesta manhã porque todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17